Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se você é novo, tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, ative o sininho, deixe nos comentários, nem que seja uma emoji pra dar aquela força aqui pro canal, beleza? E compartilha com os amigos. E voltando ao desafio do irmão mais velho. Eu já tinha uma família, né? Aí eu optei por um sim masculino, por isso que vai ser o desafio do irmão mais velho. A história é a seguinte, os pais deles morreram e ele como filho mais velho ficou responsável pela segurança e cuidados dos irmãos mais novos. O objetivo é criar os irmãos até a idade de jovem adulto, né? Criar o último irmão, que no caso é o bebezinho aqui de colo. O último irmão, que é o caçula, virar jovem adulto. E vamos tentar, né, fazer isso. As regras são, mudar a família pra um lote e ele precisa ter 20 por 15. Mas aí eu fiz umas pequenas mudanças, eu não resolvi levar eles pra uma casa e sim pra um apartamento, né? Resolvi trazer eles aqui pra Samashuno e no lugar de ser um lote 20 por 15, eu peguei o apartamento mais básico aqui na cidade. Como aconteceu esse acidente com o pai dele, né, e com a mãe, que eles morreram no incêndio, no laboratório, um incêndio bem estranho causado pelo... um dos experimentos da mãe dele, que ela era cientista. O irmão mais velho fugiu porque com medo de levarem os irmãos dele, né? E ele fica sem os irmãos. Cada um fosse pra uma instituição diferente. Então ele resolveu fugir com o irmão com a única... com o único dinheiro que eles tinham na conta, que era 9 mil simoleons. Porque quando ele tava trabalhando, antes de acontecer o acidente, ele trabalhava e tudo mais. Numa cafeteria ele trabalhava. E ele guardou as economias dele, né? Aí ele juntou 9 mil simoleons. Foi com que a gente arrumou aqui um pouco o apartamento, né? Comprou uma cama pros meninos, pra ele. E também pro bebê. E... É... A meta dele, né? É conseguir fazer com que os irmãos cresçam felizes e saudáveis. Só que o problema é que até ele completar a idade adulta, jovem adulto, ele não pode ter contato com outros... com outras pessoas adultas, né? Porque ele tem medo que denunciem ele. E ele acaba perdendo a guarda dos irmãos. Aí por isso que eles não vão ter contato com ninguém. Os irmãos podem ir pro colégio. Os mais novos podem ir pro colégio. Mas ele... Infelizmente, ele vai ter que perder as aulas. Porque ele não pode largar... Ele vai ter que largar os estudos pra tomar conta da casa e dos irmãos. E ele só pode ter contato com outros adolescentes. Ele não pode conversar com adultos, né? Pelo motivo que eu falei, que é medo dele ser denunciado e ele perder a guarda dos irmãos dele. Eu vou deixar as regras do desafio no comentário fixado aqui no vídeo. E também vou deixar na descrição. Eu vou aqui no... No modificar, né? No cast pra trocar a roupa do... Só do bebê que eu não tinha trocado ainda. Aí esse aqui é o Jack. Né? Vou mostrar aqui as inspirações pra vocês. Ele... A aspiração dele é uma família grande e feliz. Ele é aprendiz rápido. Ele é devorador de livros. E ele é asseado. Boboletinho social. E genial aqui pelo... Pelo que eu olhei ali. E o Lex. Ele é jovem, gênio e maligno. Eles são gêmeos. E o último, que é o caçula, que é o Thor. Né? Cojinha fofa. Ele é vibrante. Esses sim, são só sorrisos e risadinhas. E adoram interagir com outras pessoas. Mas exigem mais atenção social. É tão triste ainda pelo que aconteceu. Com a família deles. Ave Maria, meu Deus. Meu Deus. Tá chorando. Acorda, homem. Acorda que o seu irmão pequeno tá chorando. Acalmar até dormir. Vamos ver se ele dorme de novo. Meu Deus. Tá brabo aqui. Acalmar. E depois no banheiro. Porque o negócio não tá muito bom, não. Nossa, ele veio no ban... Ave Maria, ele veio no banheiro com o menino. Que situação brava. Eu não tinha... Eu não tinha visto essa animação ainda. Até com o menino... Ele veio no banheiro. Esse aqui tá precisando tomar um banho. Esse tá muito triste. Deixa eu colocar esse daqui quando acordar pra tomar um banho. Deixa eu ver. Dá um banho de espuma nele. Vai dar um banho nele. Porque... Tá pod. E ele acabou que ele nem abriu. Eu cancelei as ações ou foi ele? O ruim é que esse negócio fica... Demora um ano pra sair. Esse de... Muito triste. Perda na família. Deixa eu ver aqui. E o resto... Fralda fedida. Desesperado por diversão. É mesmo. Eu tenho que comprar uma televisão também pra eles, viu? Mas o dinheiro não tá muito bom, não. Pronto. Agora ele vê o monstro. Eu esqueci de botar aquela lâmpada. Que vai chorar pra se acalmar, vai. Pelo amor de Deus. Deixa eu comprar, gente. Deixa eu ver se dá. Eu acho que esse povo vai me deixar louca. Gente, vai desculpando aí os barulhos externos. Pra o bicho papão não vir. Nossa, o povo tá tudo triste, meu Deus. Como que pode? E nem quer. Vai, tira um cochilo. Esse aqui já tá acordado. E esse vai fazer o quê? Pegar o brinquedo do irmão dele. Ô, meu Deus. Por quê? Dormir. Espero que esse luto passe logo. Vocação para pintura. Jack curte cada pincelada. Será que ele deve deixar as cores fluírem e admitir que ele gosta de pintura? Sim. Vamos vender aqui. Aí depois eu tava pensando em comprar aquele... Aquele negócio lá que a gente pode vender as pinturas na praça. Mas, claro, quando ele tiver mais... Quando a gente for um jovem adulto, né? Que ele puder sair. Aí eu faço isso. Víge, vai pedir pra eu sair. Tá com a fralda suja. Vem cuidar desse menino. Vem cuidar, pelo amor de Deus. Brincar de achou. Pronto. Deixa eu ver se eles têm... Eles não têm colégio hoje. Eles não têm colégio. Aula em dois dias. Ele não tem aula hoje. Então, melhor ainda. O que que ele vai fazer aqui? Ah, tá. Tá dando de mamar aqui mamadeira pro Thor. Muito fofo. Ó, amor de Deus. Botou pra roxar. Fofura. Ai, que lindo ficou a pintura. Deixa eu fazer ele vender aqui. Esse tá ajudando. Ainda bem. Tá ajudando aqui o irmão. E limpar. Ó, amor de cozinhar fofa. Ó, que cuti-cuti. Cadê? Ahn. Não, não vai... Não, não vai não. Adota como dependente. Pronto. Foi chorar também. Vem dar mamadeira pra ele. Pronto. Esse tá comendo no banheiro. Meu filho. O que é isso? Ah, é. Ó, já tão brigando. Eles não se dão muito não, viu? São gêmeos, mas não se dão muito. Bota ele pra assustar ele. Deixa eu botar ele aqui pra tomar um... Um suquinho de laranja, né? Porque a gente não tem dinheiro pra tá comprando remédio. Se for pra ficar doente, meu filho. Ele tava ficando doente. Ele melhorou. Brincar de achou. Vem entreter, seu irmão, quanto isso. Nossa, essa tristeza vai passar quando, né? Esse luto. Meu Deus. Nossa, dois dias ainda. Meu Deus. E ele tá morto de fome. Aí ele morre. Acabou o desafio. Pegar. Eu coloquei ele pra fazer um bolinho vegetal. Eu acho que ele nem fez. Nossa, tá chorando por quê? Tá brincando. É, vai ser complicado. Mas, gente, a gente vai ficando por aqui. Nesse primeiro episódio, né? A vida do Jack não vai ser fácil. Cuidar desses quatro irmãos. Esse aqui só chora. Ai, meu Deus. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Compartilha comigo. E deixa... Se você puder, deixa um comentário. Uma emoji aqui no... No nosso vídeo. Que isso vai ajudar bastante. E muito obrigada. Beijinho. E até mais. Tchau, tchau. Obrigado.